Menina Atrevida, segunda parte Trixie, Sparky, Gorducho, Zequinha e eu estávamos a caminho da cidade de Naitona para disputar a corrida quando conhecemos a estrela do chamado Circo Universal. O nome dela era Twinkle Becks. Era uma motorista ousada. E quando um certo Sr. Corponbrotch arranjou para que Twinkle atravessasse as cataratas do Niágara em seu carro para dar publicidade ao circo, Twinkle aceitou. Milhares de pessoas se juntaram para assistir a travessia feita em apenas duas cordas. O vento ficou mais forte e quando o carro se aproximou do lado canadense, ele caiu. Twinkle conseguiu se agarrar em uma das cordas, enquanto isso eu tentei resgatá-la. Me dê a sua mão! A última corda se partiu e nós caímos na água. Twinkle, acorde! Acorde! Nós estamos... Na água, sob as cataratas. Não. Não se preocupe, a gente vai sair daqui. As correntes eram muito fortes e havia outro perigo. Nosso suprimento de oxigênio estava quase acabado. Fiquei inconsciente por alguns minutos enquanto o carro descansava no fundo daquelas turbulentes águas. No início, minha mente era um vazio e senti que não tinha a menor chance, que era o fim do caminho para mim. Mas então eu lembrei de quando ouvi sobre uma caverna secreta atrás das cataratas. Nossa, existe mesmo? Essa caverna significa que estamos salvos. Vai dar certo, Twinkle. Tóteis construídos por índios há muito tempo. São fabulosos exemplos de arte primitiva. Twinkle, fale comigo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Precisamos ter mais cuidado de agora em diante. Senhor Bratz! Ah, se salvaram. Você e seu amiguinho têm sorte. Mas eu tenho ainda mais, porque enquanto a polícia e todos os outros assistiam ao show nas cordas, eu pude colocar as mãos naquele fabuloso tesouro secreto. O senhor nos enganou, senhor Bratz. Onde está meu pai? Não se preocupe em saber. Ele descobriu demais sobre o meu plano e eu não posso deixar que ele fale. E isso vale para vocês também. Você não vai continuar, Bratz. Eu vou cuidar disso. Não tente nada. Você não me assusta, garoto. Sou muito poderoso para que me detenha. O que? A polícia está chegando para investigar a queda dos carros. Estão quase encontrando a entrada secreta. Sabe o que fazer? Exploda tudo. Explodir? Tem algum problema nos ouvidos? Faça explodir. Mas se explodirmos a entrada secreta, como vamos sair? Vamos ficar presos aqui para cima. Você ouviu a ordem. Obedeça. Não fiquem preocupados com a saída. Eu achei outra entrada nesse mapa secreto que vai nos levar a uma passagem em terra firme. Vai ser mais fácil sair do que foi entrar. Vá. Claro. Pei. Não. Aguenta firme aí. Não. Certo, garoto. Fique aí. Amar os dois. Se vocês conseguirem se desamarrar, nunca vão encontrar a saída. Porque existem centenas de passagens aqui e apenas o meu mapa diz qual delas é a verdadeira. Ha, ha, ha. Tenho um belo carro. Vou levá-lo para fazer parte da minha coleção. Adeus, crianças. Divirtam-se. Ah, eu tive uma ideia. Vamos contactar a Speed pelo rádio. É? Com que rádio? Com licença, senhor. Posso usar o rádio do seu helicóptero? Claro, estou ali. Obrigada. Espero localizar a frequência do Match 5. Ele recebe mesmo embaixo d'água? Isso é fantástico. Chamando o Match 5. Aqui é o Match 5. O que você quer? Mas quem é você? Onde está a Speed Racer? Está falando do rapaz que está com Twinkle Banks? Não importa onde esteja. É melhor que esqueça os dois, porque onde estão, ninguém irá encontrá-los. Quando eu estava no circo, treinei também números de fuga. É mesmo? Ainda bem que me lembrei. Nunca pensei que podia ser tão útil. Agora vou desamarrar você também. Rápido. Como vamos sair daqui, Speed? Sem o mapa, nunca vamos achar o caminho. Seguiremos as marcas dos pneus do Match 5. Vou usar essas pedras para acender uma tocha. Vem comigo, Twinkle. Olha, marcas de pneus. Ótimo, vou indicar o caminho. Até agora, tudo bem. De acordo com o mapa, eu devo pegar a próxima direita. Já entendi. Enquanto aquela pobre garota arriscava a vida nas cataratas, você entrava na caverna secreta e roubava o tesouro. Deve admitir que foi muito inteligente. Se eu fosse você, estaria envergonhada. Depois de tudo, precisamos recuperar o carro. Antes, temos que achar o Speed. Deve estar em algum lugar lá embaixo. O que é o Speed? Oi, Trinksy. Que bom que você está bem. Pensamos que tivesse morrido. Na minha opinião, está tudo bem. Exceto por uma coisa. O Match 5 foi levado daqui. Vimos do helicóptero. Vamos! Lá está o Match 5, Speed. Vou a essa altura. Eles não podem nos ver. Por quê? Brot é um homem muito inteligente. Ele já praticou roubos em todo o país. E a polícia não conseguiu pegá-lo. Talvez desse jeito a gente descubra onde é o esconderijo dele e o entregue à polícia. Então vamos segui-lo, não é? É. Pela direção que está indo, logo estará entrando em Dakota. Isso quer dizer que o esconderijo é em algum lugar nas colinas de Dakota do Sul. Sumiram, não há sinal deles em parte alguma. Deve estar por aqui. Vamos descer e ver se conseguimos encontrá-lo, Trinksy. Puxa. Deve haver uma entrada secreta, mas eu não consigo achá-la. Deve ser uma dessas pedras. Tem alguma coisa aqui, precisamos descobrir o que é. Eu vou tentar jogar a corda no olho da face, mas não sei se consigo escalar. Ah! 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 Eu sou boa em muitos esportes, mas escalar montanhas realmente não é comigo. Nem comigo, eu fico. Ah, tá legal. Vemos vocês depois. Onde estará meu pai? Deve estar sendo mantido atrás de uma dessas portas. Que coleção de arte fabulosa. Eu me sinto em um museu famoso. Ah! Parecem reais. Devem ser. Esplêndido. E também muito suspeito. Vamos olhar mais, venha. Esplêndido. Esplêndido. Uma tremenda coleção de carros. Ih, olha lá o Metro 5. Ah! Estou surpreso por terem conseguido escapar da caverna das cataratas. Você não vai conseguir se livrar de nós tão fácil. Falando nisso, esses carros são de verdade. Aposto como roubou cada um deles. Eu roubei tudo o que está aqui. Mas as obras de arte pertencem a toda a humanidade. Não pode mantê-las aqui trancadas. Tem que devolver. O que pensa que sou generoso? O que é meu, é meu para sempre. Agora, deixe-me dar as boas-vindas a vocês. Não se mexa. Fique aqui perto de mim. Não se mexa. Não, 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 não. Não se preocupe, Trixie! Você está comigo! Vamos! Jackinha! O que está fazendo aqui? Quê? Espinhos estão em perigo? Medicinho! Pela! Trixie, vem para cá. Pule para lá. Speed, me ajude! Draco, pule! Cuidado, Speed! Desculpe! Não podemos sair. Há um botão na parede. Eu acho que ele deve abrir a porta. Ah! Gás do sono! Não temos mais oxigênio. Precisamos dele no fundo das cataratas. Não! Elas vão fugir por pelo menos meia hora. Isso vai dar a chance de fugir antes que elas acordem. Tá legal, Gorducho. Agora eu posso sair do carro e apertar aquele botão. Já estão acordando? Entre rápido! Não morde! Toma uma bola! Não é uma delícia? E outra pra você! Não morde! Toma uma bola! Não é uma delícia? Maravilha! Sala! Vá! 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 Com a bola. Isso é perfeito para eles. Não! Não! Fiquem aí! Papai! Fiquem aí onde está. Aquele leão vai jantar mais cedo. Tudo o que eu preciso fazer é isso. Se você quiser puxar essa alavanca, o leão entra na jaula de seu pai. Talvez eu puxe essa alavanca de qualquer modo. O papai não deve ter medo. Sabe que não pode deixá-lo perceber que está com medo dele? Não está com medo dele, está? Sempre disse que um animal selvagem percebe quando alguém está com medo. Não deve ter medo dele, papai. Papai não se lembra de quando treinavam os animais selvagens. Eles se acalmam sem pensar que você é mais forte. Você não se lembra de quando era macho que um simples palhaço? Era o melhor domador de animais do mundo. É. Ali está certo. Eu era bom e era famoso. Aonde quer que fosse, milhares me saudavam. Eu sempre amei animais e não me importava se eram selvagens ou não. Por que eu teria medo desse leão? Ele saberá que eu sou um amigo e não vou machucá-lo. Levante! 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 Ah! 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 Papai! Papai! Não se preocupe, Twinkle. Não tenho mais medo. Vamos ter um grande circo como era antigamente... e com muitos animais selvagens como aquele ali. Estou feliz. Vocês venceram. Me derrotaram desta vez. Mas não quero ficar na cadeia pelo resto da vida. Vocês não me deixam escolha a não ser... Ah! 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 Para alguém tão gordo, dá que ler bem rápido. A Pantera disse que será nossa amiga para sempre... porque ajudamos a se livrar do Sr. Brote. Eu aposto que elas vão se juntar ao novo Circo Universal. As obras de arte foram devolvidas e o Sr. Brote está na cadeia. E Twinkle está fazendo truque para que as pessoas conheçam o Circo. Foi uma pena o Speed ter perdido a corrida de Knightona... mas o que ele fez superou e muito uma vitória lá. É, mas onde está o Speed agora? Eu não sei, mas está começando a ventar de novo. Ah! Eu não sabia que o pai dela faria um número. É bom ele estar lá para ajudar. Eu não estou lá. Eu estou aqui. Ele fale parte... Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL É o Speed vestido de palhaço e ele está muito engraçado. Speed salvou Twinkle, o pai dela e o circo universal que vai continuar para sempre. Mas na estrada adiante encontraremos mais episódios de Speed Racer.